Esse é o pastor Agenor Duque, e o Senhor me deu uma visão com a igreja dele sendo fechada. Eu vi as portas da igreja do pastor Agenor Duque sendo fechada. A mão do próprio Deus, Agenor Duque, se prepare, não conte o que é, porque o Senhor me levantou com o profeta, e eu vi a mão de Deus baixando as portas desse ministério. O Senhor tem dito assim para mim, fala para ele, meu servo, que eu tenho contemplado, eu tenho visto muita injustiça, muita coisa errada, viu? E o Senhor está me dizendo assim, pastor Agenor Duque, as portas vão se fechar, e todos saberão que Deus fala por boca de profeta, diz o Senhor. Tá aí, esse é o profeta aí que revelou. Vou colocar os outros vídeos aqui dele falando do Valdomiro, do Edir Macedo, Silas Malafaia, para você poder assistir, né? Agora, não sei, faz pouco tempo que tem esse vídeo aqui na internet, não tem muito tempo não. Inclusive, eu encontrei até no próprio perfil dele. Eu quero ouvir aqui do apóstolo. Apóstolo. O Senhor diz assim para mim, apóstolo Valdomiro, e manda-te dizer, e quando você não se arrepender, e tirar a mágoa que você tem no teu coração, contra a vida do bispo Edir Macedo, a espada vai crescer sobre a tua vida, diz o Senhor. E tu saberás que Deus fala por boca de profeta. Agora, todo mundo sabe que mágoa, sei lá, eu acho que ele tem do Edir Macedo, né? Pelo menos tinha, um tempo atrás. Eu sou o pastor André Santos, e o Senhor me dá uma visão gloriosa e tremenda com o pastor Sila Malafaia. O pastor Sila Malafaia vai passar por uma perseguição política muito grande. Eu vi a Nancho Keb, Idaia Su, de Candarácia. Eu vi a Homens, Kamancho, Ebi, Kondefácia, já tramando uma perseguição muito grande contra o pastor Sila Malafaia. E todos saberás que Deus fala por boca de profeta. Eu vi a grande esculite, com o Nequen, Sukeb, Idaia Su, de Caiu, já fazendo reunião secreta contra a vida do pastor Sila Malafaia. Vai haver uma perseguição muito grande contra a vida do pastor Sila Malafaia. Mas Deus está me dizendo, Nequen, Sukeb, Idaia Su, de Caiu, que vai tirar alguém da terra por causa do pastor Sila Malafaia. E todos saberás que Deus fala por boca de profeta, diz o Senhor. É forte, só não é Sila, é Silas. Silas Malafaia. Isso aí é verdade mesmo, irmão. Silas Malafaia é muito perseguido, hein? Ele é muito perseguido, também ele ataca cada um, também só mexe com peixe grande. Isso aí agora, não sei se foi Deus que falou pra ele ou não, né? Eu não sei a necessidade que o pessoal tem de falar em língua estranha. Eu falo em língua estranha, eu sou batizado com o Espírito Santo. Só que falar em língua estranha, eu aprendi que é pra edificar a si mesmo. Então, quando Deus te revela algo e você vai entregar pra alguém, não precisa falar em língua estranha. Irmão, Deus está me mostrando aqui isso, isso, isso. A pessoa fala em língua estranha pra dar aquele impacto, né? Aquele negócio. Mas ela está edificando a si mesmo, né? Não está edificando ninguém. Tem mais uma aqui, ó. Do bispo Edir Macedo. Agora, ele pegou os principais, né? Silas Malafaia, apóstolo Valdemiro, apóstolo Agenor Duque e o bispo Edir Macedo. Só gente grande, hein, profeta? Tá com moral com Deus. Tá com moral aí, profeta. Deus vai ferir um homem porque tem se levantado contra a vida do bispo Edir Macedo. Eu vi a espada do Senhor descendo sobre a vida de um homem. Por esse dia, na quente, o quebido com deflácia, a espada do Senhor vai descer sobre a vida de um homem porque tem se levantado contra a vida do bispo Edir Macedo. O Senhor me deu uma visão com o bispo Edir Macedo. O bispo Edir Macedo, Alamancho, é um dos melhores líderes que essa terra tem, diz o Senhor. O Senhor levantou o bispo Edir Macedo como desbravador para ganhar alma nessa terra. E por causa do bispo Edir Macedo, Deus vai ferir um homem que tem se levantado contra a vida dele por esse dia. Eu vi a espada do Senhor descendo sobre a vida desse homem. E todos saberão que Deus fala por boca de profeta, diz o Senhor. É terra, é forte, Brasil. A questão é a seguinte, se Deus quer falar com o bispo Edir Macedo, Ele vai usar alguém que nem fala com o bispo Edir Macedo. Você acha que o bispo Edir Macedo recebeu esse vídeo? Será que você acha que ele viu esse vídeo? Ou o apóstolo Valdemiro Santiago? Mas aí a pessoa posta na rede social dizendo assim, ó, compartilha aí até chegar no bispo. Eu imagino que se Deus queira falar com o bispo, primeiro que Deus pode falar diretamente com qualquer um. Mas eu sei que Deus usa profeta, eu sei, eu acredito nisso, né? Que Deus manda recado e etc. Agora tinha que ser com alguém que tenha acesso ao bispo, né? Ou Deus vai preparar um encontro para que ele entregue essa profecia, essa revelação. É isso. Mas ele decidiu postar aí nas redes sociais esse profeta. Deixa aí o que vocês acharam desse vídeo. Coloca aí nos comentários esse profeta aqui, ó. Quem quiser seguir ele é o pastor André e missionária Danúbia, 597. É isso. Rede social é isso aí, pessoal. Tem de tudo, meu irmão. Tem de tudo. E se for de Deus, tem gente que fica vexado, né? Ah, vai acontecer ou não vai acontecer, meu irmão. Eu tô tranquilo. Tô sossegado. Se for de Deus, acontece. Se não for, não vai acontecer. E cada um que paga o seu preço, viu? Eu já tenho muita luta para me preocupar com a luta dos outros. Cada um com seus problemas. É isso aí. Agora, se esse profeta aí estiver brincando com a palavra de Deus, eu só tenho a dizer, meu Deus, coitado. É isso aí. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo, né? Trago aqui vários conteúdos para você. Tem vídeo do pastor Silas Malafaia. Tem vídeo do Edir Macedo. Tem vídeo do apóstolo Valdemiro Santiago. Sempre conteúdos relacionados ao mundo cristão. Então, se você quer estar atualizado aí do que está acontecendo dentro desse cenário, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Bom, me siga aqui também, ó. Você não vai encontrar revelação, não. Eu não sou desse negócio de ficar entregando revelação, não, no Instagram. Mas tem palavra e oração para você lá, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo.